E rapaziada, essa MP9, Lírio Selvagem, eu vou mandar pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG27 Eu também peguei uma desse artigo igual a minha, só que não está de track, mas sim, faz o que é new Nesse vídeo rapaziada, eu ganhei uma skin que literalmente foi esquecida pela comunidade Uma das únicas skins douradas do jogo, que eu jamais esperei que a ganharia nesse estado e com esse detalhe O caso, em Factory New e StatTrak, uma skin extremamente antiga, lançada há quase 7 anos atrás Mais precisamente no dia 18 de setembro de 2013, uma skin covert, ou seja, de raridade vermelha E que foi esquecida pela comunidade simplesmente porque, na caixa de sua coleção, a outra skin também de raridade vermelha Caiu muito mais, nas graças do público, literalmente pegou todo o hype e deixou essa desse artigo de canto esquecida Mas hoje eu a ganhei, ela esconde algo especial e eu quero mostrar para vocês Ah, eu ganhei e peguei uma para vocês também, óbvio, eu não esqueço de vocês E aí rapaziada, tudo bom? Rapidinho, quero conversar com vocês sobre dois assuntos que são dois tipos de acusações que eu venho recebendo Eu estou ligado que eu não devo dar atenção para o hater, eu não posso gastar meu tempo respondendo acusações de hater Mas, muitas vezes, a acusação do hater é uma dúvida para o inscrito, para o cara que realmente gosta de mim Então vamos lá, sem enrolação No vídeo de ontem, onde eu trolo o Fla com o pixel secreto da Mirage Quer assistir o vídeo, viu? Quem não assistiu, você está depois, está muito bom Teve aquele tipo de comentário falando que o vídeo foi fake, que era tudo combinado Porém, por acusação Ninguém provou nada, tá ligado? Ninguém conseguiu uma prova num momento do vídeo que vazou algo Cara, nem no meu vídeo, nem no vídeo do Fla Vamos só lembrar que esse tipo de vídeo é o que eu mais pego view aqui no canal Os dois vídeos mais populares do canal, um com mais de 2 milhões de visualizações e outro quase ali com 2 milhões, são de trollagem Ou seja, esse tipo de vídeo vai muito bem no canal Se fosse fake, eu gravava toda semana, tá ligado? Eu faria sempre, porque eu sempre ia pegar muita view Mas não é fake Por isso que é engraçado, porque é real, é tudo natural aquilo que acontece E é por isso também que eu não consigo postar aquele tipo de vídeo sempre Porque não é fácil você trollar alguém Eu tive que inovar com aquele mapa, porque trollar com aqueles comandos de hack já é um pouco mais complicado A galera já tá manjando Outro tipo de acusação é que lá no CSGO.net a minha conta é manipulada Eu sempre ganho, eu sempre lucro, o que não é verdade Realmente, aqui no canal eu posto aqueles vídeos que eu ganho skin bacana, que eu consigo lucrar Mas você que comentei, tu sabe quantas vezes eu tentei E quem acompanha o canal há bastante tempo sabe que eu já me ferrei e muito no CSGO.net Acontece que eu gravo muitos vídeos E obviamente, já que vocês gostam de ver skins, já que vocês gostam de skins Eu vou sempre postar aquele que eu me dei melhor Mas eu sempre passo a calma pra vocês Joga safe, não gasta toda a sua grande em uma caixa só Nunca, nunca, nunca vendo lucro Pra evitar que vocês percam E essa acusação que a minha conta no CSGO.net é manipulada é tão falsa Que se você for procurar no Twitter ou no Instagram Tem muitos inscritos que postam ganhando itens Marcando eu, o FKS, o Saulo e outros parceiros do CSGO.net Obviamente e infelizmente, a sorte não chega pra todo mundo Mas quem é youtuber, não tem vantagem nenhuma A única vantagem, na real, é que o saldo vem como forma de patrocínio E nós podemos tentar mais vezes, apenas Então bora lá, torcer pra hoje nossa conta estar manipulada Não é possível que os caras falam isso Mas eu entendo, eu entendo Às vezes dá a impressão realmente que nós youtubers temos mais sorte Não é, é o que eu disse Gravo, mano, vários Obviamente que eu vou postar o mais legal, que eu consegui um profit maior Atrai mais pessoas, o vídeo fica mais interessante Porém eu já postei outros vídeos aqui do CSGO.net me ferrando O importante é seguir aquela calca Joga safe, não gasta toda a sua grana em uma caixa só Duas, três, não Divide bem, abre várias E não vende o lucro Mesmo que você não queira a skin que você ganhou Retira, depois de sete dias você vai lá e troca por outra melhor Mas não brinca com lucro Vamos lá, mano 700 dolls Infelizmente as minhas caixas prediletas, né A New Knife e a Knife estão indisponíveis Mas vai ter que ser de Magic mesmo Uma só Só pra gente testar Só pra gente ver como tá o clima aqui Só pra ver se a gente tá com sorte ou nem E que vem pra nós Putz, mano, a Poseidon seria Perfeitinha, velho Desert Eagle Golden Coil 25 dólares Vou manter Vou manter porque eu preciso pegar uns itens pra sortear pra vocês, né Então vamos deixar aquela Desert Eagle ali quietinha Tentar mais uma vez aqui a outra, velho Eita de tiração com a minha cara, né, mano Mais uma, mano Mais uma Não é possível que só virar essa Desert Eagle aqui Aita de tiração com a minha cara Putz, eu queria muito a Medusa Mas a Fire Serpent tá safe Boa, 234 Vamos abrir mais uma, então Aquela Fire Serpent lá Deve ser Battle Scare, mano Melhor que nada Outra Desert Eagle dessa Ah, meu Deus Calma, calma Calma aí, rapaziada Veio novamente a Desert Eagle Mas veio uma agora de 107 dólares Eu não tô entendendo Pra ser sincero 107 dólares, mano Deve ser tipo Factory New Stat Track Não tô entendendo, mano Porque, tipo assim O que eu sei daquela Desert Eagle É que ela faz parte Da mesma coleção da Fire Serpent Pra ser aquele valor Acredito eu Que seja Factory New Stat Track E aí, dependendo do float E, sei lá Vai que vem alguma adesiva Mas que é antiga Se que é antiga Normalmente tem adesivo bom Se pá Dá pra retirar Porque eu nunca peguei Essa Desert Eagle no jogo Dizem que ela é dourada Eu não faço ideia Já a gente vê Vamos ganhar mais algumas skins aqui Vou abrir uma de luva Vou abrir uma de luva aqui Pra ficar safe Fica na Feige Que tá ok, mano Melhor que nada Fica na Feige Boa Pagou Pelo menos pagou Tem que jogar safezinho Tá ligado Vou de Hyperknife agora Já que não tem caixa de faca A gente vai daquela Que é quase uma caixa de faca Tem muita faca aqui Já ganhou umas boas Vamos ver se a gente consegue Uma da hora agora Passou duas carambas de Autotronic Aí vai vir uma ONTIG, mano Ai não, né 61 dólares Eu vou vender Vou vender E, mano Deu preço quase de uma Magic Isso é um sinal Isso é um sinal Que devemos abrir a Magic Tá ligado Ah, mano Pelo menos Pelo menos vem a de 100, né Ah, velho Vou vender agora Pô, tá de tiração, mano Será que dá pra abrir Três Magic de uma vez? Eu vou abrir Abrir Olhando pro lado Putz, mas ali tem um segundo monitor Eu tô vendo Tem que ser pro outro lado Eu não quero nem ver Eu só quero receber, mano Uma M4A4 Poseidon E uma faquinha Pô, veio uma luva E duas Deagles Tá, aí tá de tiração Mano, eu vou fazer um contratinho louco A luva de 186 Mais Três Deagles 260 dólares Meu Deus Mano, eu tô azarado Vou na minha Vou abrir 10 de uma vez Pra ver se alguma coisa eu ganho Porque Meu amigo 152 Pagou Vamos fazer o contrato 152 dólares Tá de tiração com a minha cara, né Tá de tiração com a minha cara, mano Vou fazer um contrato aqui com tudo Foda-se 564 Nem tem como Eu preciso lucrar, tá ligado Vou ter que vender a Fire Serpent Vou ter que vender a Glo Vou ter que vender isso daqui Voltamos pra 500 dólares Tudo em Magic, mano 5 Magic Na verdade dará pra abrir Mais umas 8 Eu acho Tipo 5 agora e depois mais 3 Putz, passou da Blaze, mano Mas aí outra Fire Serpent E nada mais lamento Hoje o site quer que eu ganhe Essa Desert Eagle Aí é louco Vamos lá Mais 3 Ó, calma Isso aqui foi bom, mano Nossa, foi muito bom Foi muito bom, mano Vou fazer um contrato com todas Essas Deagles aqui Porque não é possível 126 dólares Vai Quanto que eu tenho Ah, 799, mano É lucro Deixa eu retirar aqui as skins Vai Putz, não tem como retirar essa Deagle Mas ela é Factory New Stat Track Provavelmente Então eu não vou Trocar por outro item, não Vou manter aqui E vou fazer um contrato Será que dá pra fazer esse contrato De 432? Deu Cara, eu ganhei um item Do mesmo valor? É isso mesmo? Sim Eu gastei 432,14 Eu perdi 7 centavos Mas consegui um item Muito mais legal Muito mais legal mesmo Essa baioneta aqui É muito mais top Tamo com 799 ainda Eu vou ficar Ah, eu não vou Aceitar substituir essa Deagle Ela é preciosa Eu vou ficar solicitando Até conseguir retirar Tô nem aí É um item muito bom, mano Nunca vi essa Eagle Nesse valor Então pra estar nesse valor É Factory New Statick Eu tenho certeza E vou vender isso daqui Pra fazer mais loucura E tentar aumentar nosso lucro Ó, 10 Lola Molusco Aí vem outra Fire Serpent Mais 9 itens Aí é lucro pra caramba, né Aí é safe Talvez eu tenha sonhado Um pouco alto Nenhum 45 É bom, não foi? Mas vamos pra mais um contrato Então Porra, mano Ó, isso aqui foi bom demais Nosso lucro já aumentou Em quase 100 dólares Vamos solicitar tudo aqui Tô nem aí, ó Incluindo essa Deagle Dourada Que, mano Não vou substituir Vou até já pegar uma Pra vocês aí Que darem like Se inscreverem no canal E mandarem a print pra mim Lá no Instagram Só pra lembrar, né Cuponzinho aqui Dog27 Pra quem utilizar o meu cupom Vamos buscar uma skin aqui também, né Porque ainda tem 80 Dols Uma Magiczinha Magic no modo rápido Opa, Luvinha Vou abrir mais então 3 no modo rápido Eita, meu parceiro O que que tá acontecendo aqui? Isso aqui não é normal Vou até fazer esse contrato aqui 8 dólares aqui, ó Vou abrir a caixa do Bunny Hope Beleza, 10 2 dólares Deixa eu abrir isso daqui Beleza 2, 5, 4 Ha! Essa é nice Essa é nice Muito nice, por sinal Vamos retirar também Não é um item muito caro Perdi um pouco Acontece Mas É um item bom, mano E agora eu acho que vou conseguir Retirar a minha Desert Eagle Por favor Que eu consiga Já chegaram alguns itens aqui, inclusive Chegou já a Desert Eagle De vocês Que é aquilo, mano Tem pessoas que não tem Constituição de depositar Mas sempre estão me apoiando Dando like Se inscrevendo no canal E isso, realmente Eu tenho que dar valor Porque é muito importante Então vamos aceitar aqui Essa pra vocês 25 dólares O dólar tá alto Vale uma grana Essa Marble Fade É Factory New E não é Stash Track Vamos dar uma analisada aqui Flow 0.03 É Me parece ser uma Blue Type, né? Ponta Azul Não, mas Não tenho certeza Aqui a Carambit Preto laminado Mano, essa Carambit é da hora, hein? É bonitona Tá, tá interessante Mas bem desgastado É osso Ih, chegou aqui A nossa Desert Eagle Ah, Effect New Stash Track Mano Vamos dar uma olhada No Float, velho Vamos dar uma olhada No Float Cara, ela é bonita, hein, mano É literalmente Uma Desert Eagle De ouro 0.01 Mano Eu vou ter que aceitar Eu vou ter que aceitar isso daqui, irmão Não vai ter como Foi mal Vou ter que aceitar De verdade Mano, sei lá Se pode até fazer um Craft Depois, colando Sei lá, um Chrome Foil Eu quero colocar ela na mão E entrar no mapa Com uma iluminação bem forte Pra ver se ela realmente Fica com esse tom De Desert Eagle Dourada Eu espero que fique Que, mano É da hora isso daqui, hein E, rapaziada Essa MP9 Lírio Selvagem Eu vou mandar pra um de vocês Que utilizaram o cupom DOG27 Então é uma MP9 Na verdade Não é uma MP9 É a MP9 Mais cara do CSGO Fio de teste De o Float Não tá muito próximo De o War Tá ali No equilíbrio Pra quem não sabe Essa skin aqui Ela faz parte Da coleção 100 Mark Colocando essa skin Num contrato de troca Você tem 10% de chance De ganhar uma K407 Ou de Lotos Que eu não preciso nem falar nada Então, ó Vou pegar essa daqui Pra um de vocês Que utilizarem o cupom DOG27 E mandarem pra mim Lá no Instagram O Bocachorro com 337 Fechou? Ó, só pra deixar bem claro Eu tô gravando esse vídeo Dia 14 de abril Não sei o dia que ele será postado Então Só me cobrem Um vídeo Enviando essa MP9 Lírio Selvagem pra alguém No dia 21 Fechou? Porque, mano O que vai vir de gente Comentando Nossa, cadê aquela MP9 Você não enviou ainda? É fake, hein, bobão Tá aqui, ó No cantinho da minha tela Tchau, tchau Então, rapaziada Mostrar aqui pra vocês A Desert Eagle E, mano É uma Desert Eagle de ouro De verdade Não tem como Pra quem vai discordar É só comparar O tom dela É muito parecido Com o tom De uma Gold Jam Pra quem não sabe O que é uma Gold Jam É uma Case Harden É uma Aquecimento de Aço Com pouco azul Pouco roxo E muito amarelo E aí ela fica Num tom muito parecido E Gold é ouro O tom é igual a essa Desert Eagle Então, sim Desert Eagle aqui É uma espécie de Gold Jam Mesmo sendo uma skin Muito antiga Uma das primeiras Que foi lançada no CSGO Essa skin aqui Só pra vocês terem ideia Chegou no jogo Em setembro de 2013 Ou seja, há quase sete anos Por que ela não ficou tão famosa? Porque ela ganhou pouco de stack Porque ela é um item covert Da caixa, né? A caixa Operação Bravo Case Ela é o item covert Junto com a Fire Serpent Factory e Suchtrak, né? Junto com a Fire Serpent Que foi a skin que ganhou de stack Que foi a skin que realmente Ficou muito cara Então, mano A Fire Serpent Basicamente pegou todo o hype Que essa Desert Eagle Poderia ter É por isso que ninguém fala muito dela Mas É bonita, mano É legal Uma Desert Eagle de ouro Acho que, mano Dá pra fazer Uns crafts insanos aqui Poucas pessoas conheciam essa skin Ou algumas Sim conheciam Porque já viram eu ganhando no site Ou já viram o ícone dela Limitaram de alguém Mas Tenho certeza que pelo menos Um de vocês aí Nunca viu essa skin Dentro do game assim Na mão E, mano Como eu disse Dependendo da posição que ela os bate Ela fica, mano Muito brilhante Seu tom dourado Fica muito evidente E, mano Óbvio, né? Eu não deixo vocês nunca Sem nada Tá aqui a MP9 Que eu peguei pra vocês A MP9 O de Lily, né? Eu já contei pra vocês A importância dessa skin Uma skin muito, muito importante Acho que vocês vão gostar De receber essa MP9 aí, né? Lembrando que ela vai Pra onde vocês que utilizaram O cupom DOG27 No CSGO.net Eu não tô nem aí Pra quanto você depositar E como Importante eu utilizar o meu cupom Eu também peguei uma Desert Eagle Igual a minha Só que não é StatTrek Mas sim Factory New Para onde vocês Que deram like no vídeo Se inscreveram no canal Tirarem uma print E mandarem pra mim lá no Instagram Abacachorro337 Enfim, rapaziada Só pra lembrar Que eu tô postando vídeo Todos os dias Às 13 Na verdade, às 14 É que eu mudei o horário Pra vocês E tô confundindo ainda Às 14 horas E às 19 Então inscreva-se Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, rapaziada Muito obrigado Pra quem chegou até o final Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com a Churru337 Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho